Olá Gamers, hoje trago para vocês mais uma novidade no nosso canal do YouTube. O novo quadro do nosso canal é feito para a nossa comunidade no YouTube e só será repostado no nosso TikTok Gamers 1530 e no nosso Instagram BateroGamer. O quadro chama-se Papo e Curiosidade. Aqui mostraremos informações sobre séries, programas de TV, desenhos animados, animes, jogos, music, personalidade, personagens e muito mais. Espero que seja mais um quadro de sucesso como o gameplay direto do console e o Dicas do Dan. Num vídeo de hoje, nós estamos na África do Sul, exatamente no ano de 1892, onde traremos a história de J.R.R. Tolkien, profissão escritor, considerado o pai da moderna literatura fantástica, O professor universitário, filósofo e doutor em letras, filologia, foi traduzido por mais de 50 diângulos. Criou uma língua para ser usada em suas obras e vendeu mais de 200 milhões de exemplares no mundo inteiro, influenciando várias gerações. Enquanto servia na Primeira Guerra Mundial, começou a escrever rascunhos das histórias que se passam na Terra-média, palco de algumas das obras mais famosas do mundo, entre elas, O Hobbit, publicado em 1937, Senhor dos Anéis, dividido em três valores, publicado em 1959 e 1955, e O Silma Leirão, editado e publicado postumamente pelo filho Christopher Tocque, em 1977. Serviu de inspiração para a criação de muitas obras do gênero, de produtos de várias mídias e para autores de todo o mundo, de RPG, como Dungeons & Dragons e jogos de videogames a filmes e séries de TV. E livros também. É referência, inclusive, de autores como J.K. Rowling, C.S. Lewis, George R.R. Martin, Stephen King e Terry Platchett. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo e nos acompanhem para as próximas novidades.